Ele é Deus forte, maravilhoso Príncipe da paz, conselheiro Pai da eternidade Ele é Deus forte, maravilhoso Príncipe da paz, conselheiro Pai da eternidade Ele é o alfa Ele é o ômega Ele é a luz que ao céu conduz Ele é Jesus Ele é Deus forte, maravilhoso Príncipe da paz, conselheiro Pai da eternidade Ele é Deus forte, maravilhoso Príncipe da paz, conselheiro Pai da eternidade Ele é a vida É a verdade É o caminho É a luz Ele é Jesus Que hino lindo, hein? Esse hino quem está cantando, irmãos É o cantor Carlos Iscarlac Nosso irmão em Cristo aqui de Mossoró Com a participação do negão abençoado Marco Antônio lá de Recife Não é o Marco Antônio da Pão da Vida É o Marco Antônio lá de Recife Nós tivemos o prazer dele ir na nossa caravana para Israel Foi algo maravilhoso Essa voz aí é Carlos Iscarlac Maravilhoso Príncipe da paz Lindo esse hino Conselheiro Pai da eternidade Muito bem, meus amados Estamos aqui com mais uma Clínica da Alma Hoje Nós queremos trazer o atendimento De um pedido de conselho De uma irmã Que a primeira coisa que ela fez aqui Foi dizer Eu peço para mim não ser identificada Também é um problema de família, né? E ela diz assim A paz do Senhor Jesus Pastor, eu sou ovelha do seu rebanho Há quase dois anos Sou dizimista Sou ofertando desta obra Pastor Pastor, estou aqui para lhe pedir um conselho Olha, pastor Tem uma mulher da família do meu esposo Que vem aqui na minha casa Ela é crente Mas toda vez que ela chega aqui em minha casa Logo dá um abrimento de boca Aí, pastor Ela diz que minha casa está carregada E que ela tem corpo aberto E pega tudo isso Sabe, pastor Eu fico muito triste Pois eu vivo aqui louvando Adorando a Deus Na parte da manhã Assista o culto no lar O pocinho de Jacó Sempre estou orando Por isso não estou entendendo Até o meu esposo Que ainda não é crente Creio que Deus já está trabalhando No coração dele Diz E se você vive orando aqui em casa Eu não entendo Porque só essa mulher sente isso Assim que chega em nossa casa Me explica, pastor, por favor Pastor, sou uma nova convertida Tenho muito ainda que aprender Que Deus abençoe vocês Oro pela sua vida E a vida de todos Muito bem, minha amada Prazer em atender você Muito obrigado por ser Uma pessoa que nos ajuda A fazer a obra de Deus Com seus dízimos Suas ofertas Que Deus lhe abençoe Mas eu quero lhe dizer Uma coisa muito importante Olha Não deixe que isso Que essa mulher está dizendo Impressione você Não há nada de errado na sua casa Você vive louvando Adorando a Deus E você tem que pegar A palavra de Deus A palavra de Deus Diz que Deus Habita no meio dos louvores Então quando você está louvando Quando você está adorando Deus está aí Pertinho de você Né? Deixa eu só falar aqui Pra uma amiga aqui Que eu ligo já pra ele Ligo já pra você Estou aqui ao vivo Ligo já Então, amados Amada irmã Não fique preocupada Porque uma pessoa Chega na sua casa E começa Mulher Toda vida que eu chego aqui Me dá esse abrimento de boca Porque sua casa está pesada E está pesada mesmo Porque ela chega Quando ela chega Aumenta o peso Exatamente porque Ela vem já com essa impressão Né? E outra coisa Esse negócio da pessoa Chegar na casa de uma pessoa Com essa história Está pesada Está isso Está aquilo Irmão Isso não é coisa pra crente Crente não vai acreditar Nessas coisas Crente não vai perder tempo Com essas coisas Mas não vai mesmo Eu quero só dizer a você O seguinte O importante É você saber Que você está Na presença de Deus E como você mesma Diz que é uma nova Convertida Está aprendendo ainda Muitas coisas em sua vida Então Não se incomode com isso Porque o diabo Gosta De afetar Exatamente As pessoas Que são novas Convertidas Mas ele gosta Ele gosta Ele gosta de perturbar Ele gosta de tirar paz Ele gosta de fazer Tudo isso aí Que você está vendo Tudo isso é armação dele Pode ter certeza É armação dele Não fique triste não E não deixe de ser abalada É o inimigo Tentando desestabilizar Sua fé Olha aí como você está dizendo Eu não entendo Eu vivo adorando E está acontecendo isso Na minha casa Não fica assim não Quando ela chegar assim Falando que Está com esse abrimento De boca Está com esses comportamentos Você diga Mulher o seguinte É só você Que sente isso aqui Ninguém sente isso aqui Todo mundo aqui Fala que a minha casa É uma benção E a minha casa É uma benção Mulher Eu não aceito De forma nenhuma Que a minha casa É uma casa maravilhosa Eu vivo aqui Com meu marido Com a minha família Não tem nada disso Que você está dizendo Que tem peso Tem isso nem aquilo Pode ter certeza Que ela está sendo usada Para desestabilizar Sua fé O inimigo Ele sabe o ponto fraco De cada um de nós E quando ele manda Uma pessoa dessa lá Falar alguma coisa E você fica impressionado Ele fala Pronto é isso aí mesmo Eu vou ter que fazer isso Para poder Desestabilizar a fé dela Você está Dizendo mesmo Que seu esposo Deus Já está trabalhando No coração dele Então o inimigo Vai fazer tudo Para destruir você E seu esposo Disso você pode Ter certeza Tá bom Eu quero fazer uma oração Inclusive orar por você Orar por todos Que estão aqui Vamos orar irmãos Vamos nessa oração Dizer Pai Santo Deus Amado Deus Querido Pai na tua palavra Está escrito Que aos teus anjos O Senhor Dará ordem Ao nosso respeito Para nos guardar Em todos os caminhos Por onde andarmos E nós queremos Pedir Deus Que o Senhor Guarde a tua filha Que pediu este conselho Guarde a casa dela Senhor A família dela O esposo Os filhos Guarda Protege Debaixo da tua Santa proteção Não deixa Pai Que nenhuma sombra De dúvida Aconteça Para tirar sua filha Do propósito De te servir Eu peço Meu Deus Em nome de Jesus Cristo Que o Senhor Dê a sua filha E a todas as pessoas Que nos escutam A certeza Dos teus cuidados Do teu amor E da tua misericórdia Ah Deus Eu sei Eu sei Meu Pai O quanto o Senhor É fiel Eu sei O quanto o Senhor Tem ajudado A cada um de nós Nos sustentando Em tuas mãos Em teus braços Para não tropeçarmos Com pé em pedra Então Deus Abençoa poderosamente A todos os irmãos e irmãs Abençoa todas as mulheres Hoje é o dia Internacional da mulher E nós queremos Parabenizar as mulheres As mulheres Especialmente As guerreiras Que tem o Senhor Como Senhor E salvador de suas vidas Que o Senhor Possa abençoá-las Com toda a sua família Eu peço Meu Deus Que o Senhor Dê vitória As suas filhas Pai As suas filhas Deus Que mesmo no meio Da dificuldade Da peleja Não desprezar O teu nome Nem a tua palavra Ah Deus Tem tantas mulheres guerreiras Mas que precisam Deus Da tua presença Precisam Deus Do teu olhar Maravilhoso Por isso Eu peço Pai Em nome de Jesus Que o Senhor Dê as suas filhas Pai Sempre A direção A direção Do teu santo espírito A luz Da tua palavra Porque Deus Tu sabes Tu sabes Tu sabes Que as tuas filhas Meu Deus Têm sido Mulheres de oração Mulheres que buscam Senhor Na oração A tua presença Que entregam Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Muito obrigado Senhor Obrigado por tudo Em nome de Jesus Muito bem Amados Queridos Amanhã tem O culto das mulheres O culto das mulheres Da igreja Sede da Pão da Vida As eleitas De Deus Amanhã Sábado Vai ser maravilha Às quatro da tarde Esse culto É um culto Muito abençoado Na direção Da pastora Jossa Neto Da pastora Anja Pastora Isla Missionária Adriana Carina Vai ser um culto Muito cheio Da presença de Deus Todas as mulheres Estão convidadas A participar E quem não pode Participar aqui Presencialmente Vai acompanhar Pela internet Pelo canal Igreja Pão da Vida Mossoró Nós esperamos Contar com todos vocês Quero deixar Meu abraço Carinhoso Meu muito obrigado Por hoje é só Que Deus abençoe A sua vida Deus abençoe A sua família A sua casa O seu lar E feliz dia Das mulheres Deus abençoe Deus abençoe Eu vou apençoe